Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma dica super legal pra quem gosta de facilidade na hora de limpar a casa. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro trazer dicas fáceis, práticas pro nosso dia a dia. Eu também gosto de trazer pro meu dia a dia coisas que facilitam a minha rotina. Então eu descobri, gente, uma forma super fácil de fazer lenço umedecido caseiro, isso mesmo. Você pode fazer esse lenço umedecido pra limpar tanto o banheiro ou a cozinha. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês essa dica super prática, que com certeza vai facilitar aí na rotina da sua casa. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui abaixo, ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Se você é novo ou é novo aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Então agora confira aí como fazer esse lenço umedecido pra limpeza da sua casa. Então, gente, pra fazer aqui os meus lenços umedecidos caseiros, eu comprei naquelas lojinhas de utilidade domésticas esses dois potinhos. E eu paguei R$1,99 em cada um. Como vocês estão vendo, ó, ele não tem nenhum detalhe. E a parte interna, ele é assim, ó. Tá vendo? Então vai ficar certinho aqui o tamanho pra eu fazer o meu lenço umedecido pra cozinha e o outro pro banheiro. Eu vou transformar esses potinhos primeiro, né? Que como vocês sabem, eu adoro um DIY, eu adoro transformar as coisas. Então pra personalizar aqui os meus potinhos, eu tenho esses restos de papel contact. Tem esse coloridinho que eu vou colocar na tampa. E esse preto pra eu colocar a etiqueta nos potes, né? Também vou utilizar essa tinta em relevo pra conseguir escrever os nomes aqui nas etiquetas. Então agora eu vou transformar aqui o meu potinho. Vou mostrar pra vocês como é bem simples, né? Deixar esse potinho aqui, ó, com a cara mais bonitinha. Música 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 Gente, e agora que os meus potinhos ficaram prontos, eu comprei esse papel toalha que ele é reutilizável. Ou seja, toda vez que você utilizar o papel, você pode lavar e utilizá-lo novamente. Isso também traz uma ótima economia. Então ele parece um rolo de papel toalha, só que ele tem uma resistência maior. Como vocês podem ver, ele lembra muito um paninho, esses paninhos de limpeza, né? Então eu comprei um rolo desse, dá pra eu fazer os meus dois lenços umedecidos nos dois potinhos. Porque eu vou cortar esse rolo ao meio. Então um vai ficar pra cozinha e o outro pro banheiro. Como eu falei pra vocês, ele lembra muito um papel toalha, só que é bem mais resistente. E esse daqui pode ser reutilizado, né? Então é muito bom, gente, esse papel na limpeza. E com certeza vai ser uma economia ótima aí pro bolso, né? Porque você pode lavar e utilizar novamente em outra área. Ou se cair alguma coisa no chão, não precisa jogar fora. Então pra cortar aqui o papel ao meio, eu vou utilizar uma faca de serra. Essas assim. E ela tem que tá bem afiada, né? Pra não desfiar todo o papel. Então eu vou medir mais ou menos aqui um tamanho que fica certinho pra um lado e pro outro, né? Pra dividir corretamente aqui no meio. Pronto, gente. Já cortei aqui, ó, os dois lados. E agora eu vou tirar essa parte aqui do rolo, né? Que fica aqui na parte de dentro. Então quando corta assim, ele fica até mais fácil pra sair, ó. É só puxar. Tá vendo? E aí fica somente o papel. Então, pro lenço umedecido do banheiro, eu vou utilizar 100ml de água e 100ml de desinfetante. O desinfetante você pode usar aí o da sua preferência, com o perfume que você achar melhor. O desinfetante você pode usar aí o da sua preferência, com o perfume que você achar melhor. E pronto. Depois disso é só utilizar na limpeza geral do banheiro. E é super prático. E é super prático. E agora, para a cozinha, tem uma misturinha super legal, que é ótima, gente. Então eu utilizo 50ml de água. 50ml de vinagre de álcool. 50ml de álcool, esse de uso geral pra limpeza. E uma colher de sopa de detergente de coco. E essa misturinha caseira, junto com o lenço umedecido, é ótimo pra limpeza geral da cozinha. Fica tudo limpinho, porque ela ajuda a eliminar gordura e, além de tudo, ainda dá aquele brilho maravilhoso. E depois de pronta, pode ser utilizada pra limpeza das mesas, bancadas, fogão e muito mais. ¶¶ Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto